Renatão, e aí? Quais são as três coisas, os três problemas que você considera fundamentais, assim, e o que você, se eleito, vai trabalhar para resolver? Beleza. Bom, vamos falar do âmbito do Estado aqui. Eu acredito que o principal problema hoje é a questão do Pacto Federativo. Eu acho que, enfim, a União acaba tirando recursos do Estado de São Paulo. A cada R$ 11,00 produzidos em São Paulo, apenas um volta para São Paulo. E esse dinheiro, ele serve para sustentar estados deficitários, estados que não fazem reformas, que não fazem as reformas necessárias, e acabam muito dependendo de verba que sai aqui de São Paulo. Então, se você pegar para comparar, que nem a gente falou aqui do salário dos professores, São Paulo está lá atrás, mesmo sendo um dos estados mais ricos, perde, por exemplo, para estados como Maranhão, que são estados deficitários. Por que isso acontece? Ora, porque o sujeito que governa o Maranhão, que governa esses estados deficitários, ele não tem sequer um incentivo para realizar as reformas necessárias, porque ele sabe que vai aparecer um dinheiro daqui do Estado de São Paulo, que está fazendo reforma, que ajusta a sua previdência para que ela seja menos deficitária. Claro que não dá para resolver o problema somente assim. Então, acho que a revisão do Pacto Federativo é importante. Como é que a gente vai fazer isso? As Assembleias Legislativas, caso aprovem um projeto em 14 Assembleias, o mesmo projeto, esse projeto é levado para o Senado Federal. Então, já tem esse projeto do Pacto Federativo, da revisão dele, acontecendo em outros estados, já foi aprovado em 10 ou 12 estados, precisa aprovar acho que em 14 ou 17, alguma coisa assim. São Paulo ainda não foi. E São Paulo é um Estado pioneiro em muita coisa, mas nisso não parece. Mesmo sendo o Estado mais afetado pelo Pacto Federativo que a gente tem. Então, acho que falta um pouquinho de coragem aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que ao invés de discutir revisão do Pacto Federativo, fica discutindo coisas outras, tão importantes quanto, como, por exemplo, a CPI do TikTok, que é uma proposta aí que está acontecendo. Ou, sei lá, o dia do podcast, sei lá, é o tipo de projeto que passa na Assembleia. Infelizmente, falta gente capacitada para debater as coisas sérias e os problemas estruturais do Estado. Eu considero esse, assim, algo que já resolveria muita coisa. Claro que hoje a gente recebe 10% dos recursos que vai para a União, esse valor poderia ser aumentado, essa porcentagem, no mínimo. Renato, explica isso melhor para as pessoas que estão assistindo. Talvez as pessoas não entendam. O que é o Pacto Federativo e por que São Paulo recebe 10% do que envia? O que trem é esse? Bom, nós vivemos numa federação e esse Pacto Federativo é como se dissesse o seguinte, olha, nós somos um só país, então cada Estado tem o seu problema e aqui a gente vai resolver tudo centralizado na União, centralizado em Brasília. Brasília sabe todos os problemas que ocorrem no Brasil e a gente vai distribuir da maneira que a gente achar melhor. Então, Estados que não produzem tanto quanto o Estado de São Paulo, que é, enfim, o Estado número um nesse sentido no Brasil, então acaba direcionando recursos para esses Estados. E aí o que acontece, que nem eu falei aqui anteriormente, governadores não realizam as reformas necessárias, não fazem o que precisa ser feito porque sabem que esse dinheiro vai parar lá. Então, a cada R$11 que você paga de imposto, R$1 fica com você aqui em São Paulo, R$1 volta para o Estado de São Paulo, o resto é concentrado tudo na União, a gente acaba bancando elite do funcionalismo público lá de Brasília. A gente acaba bancando outros Estados deficitários, tem um caso, acho que é do Acre, que é bastante bizarro, que a cada R$1 que eles pagam, eles recebem, sei lá, R$300, R$400. Ô, louco! Então, assim, obviamente que tem algo distorcido aí, que tem algo errado. E nunca ninguém mexeu nisso? Cara, primeiro porque precisa passar uma PEC, né? O Bolsonaro, por exemplo, quando foi eleito, o Paulo Guedes, eles falavam mais Brasil, menos Brasília. O que eles queriam dizer com isso? De que eles iam trabalhar numa lógica municipalista, uma lógica de que o dinheiro não ia ficar totalmente concentrado na União. E não foi nada do que eles fizeram, né? Então, mais uma promessa aí que foi em vão. Então, assim, eu acho que como deputado estadual, a gente precisa aprovar essa PEC aqui no Estado, para que a gente consiga aí as 14, 15 assembleias que precisa, e aí passar a fazer pressão no Senado Federal, para que isso seja votado. Então, eu acho, eu colocaria isso como ali o problema número 1. Problema número 2. A gente debateu isso muito na disputa para a Prefeitura de São Paulo. O Arthur falou muito disso no plano de governo dele, do qual eu ajudei a elaborar, que era, até então, vai parecer um problema municipal, mas eu vou explicar, que é a revisão do pacto, a revisão do plano diretor. Você vê que eu quero revisar muitos planos e pactos, mas é a revisão do plano diretor. O que é o plano diretor? Para quem não sabe do que eu estou falando. O plano diretor é basicamente a maneira com a qual você organiza as cidades. Então, se você, por exemplo, vai ter uma, sei lá, uma indústria de, sei lá, vai ter um negócio de energia nuclear, aí você não pode botar uma escola do lado. Acho que todo mundo já jogou esses jogos no computador aí, ou no Playstation, SimCity. Então, todo mundo já brincou um pouquinho de plano diretor. O que eu acho da maioria dos planos diretores das cidades paulistas? Isso inclui a capital. De que eles não são permissivos. Eles, por exemplo, não deixam com que você possa construir nas regiões centrais da cidade. O que isso acaba acontecendo? As pessoas acabam espalhando para as periferias. Então, isso gera trânsito, enfim, isso gera problemas de poluição, de meio ambiente. Então, eu defendo um plano diretor que seja permissivo, que a gente não tenha coisas que são, assim, de 1900, né? Você não poder ter recuo, aliás, você tem que ter recuo, você tem que ter, enfim, distâncias entre construções. As maiores cidades, as grandes metrópoles do mundo não são assim. Então, eu acredito que, como deputado estadual, a gente possa fazer uma coordenação geral dos planos diretores das cidades. Porque o que eu vejo de muitas cidades pequenas que acabam precisando criar o seu plano diretor, revisar, mudar as leis de zoneamento, que eles sequer têm capacidade técnica, às vezes, numa cidade muito pequena, não tem um técnico, uma pessoa especializada em urbanismo, que possa cuidar daquilo. Então, eu acho que o Estado deveria dar orientação, em linhas gerais, da maneira com que os planos diretores deveriam ser feitos. Então, eu acho que, segundo ponto, atacar essa questão do urbanismo. E, claro, obviamente, todos os problemas que decorrem dele, de trânsito, de poluição, de construção, de levar as pessoas... O que hoje a gente faz acaba levando as pessoas, obrigatoriamente, a morar nas periferias, porque as áreas centrais são muito caras. E são muito caras também, porque não se permite construir lá da maneira com que as pessoas bem entendem. Então, revisão do Pacto Federativo, coordenação estadual dos planos diretores municipais. E o terceiro ponto que eu acho que é bem grave no Estado é a questão da habitação, que também envolve o plano diretor. Eu acho que a gente tem um déficit de moradia muito grande no Estado. Esse é um outro problema que daria para atacar. Enfim, também tem outras questões. Déficit de moradia é o quê? Déficit de pessoas que não têm... Exatamente. Como resolver isso? Então, a partir do momento que você trabalha na revisão dos planos diretores e torna isso mais permissivo, você está aumentando a oferta de moradia nos lugares mais centrais. E, obviamente, quando você... Aí a lei da economia básica, quando você aumenta a oferta, enfim, você vai diminuir os preços e você vai poder trazer as pessoas para morarem nas regiões centrais. Junto com o Arthur, a gente estava desenvolvendo um projeto nesse sentido. Enfim, de tentar acabar com muitas das favelas que a gente tem no Estado. E um dos motivos... E um dos... Das maneiras de trazer recursos para tentar viabilizar isso seria por meio também da revisão do Pacto Federativo. Então, acho que todas essas coisas aí acabam estando interligadas. Quando você fala acabar com a favela... É, vamos lá, né? Acabar com moradia... Moradia irregular. Enfim, trazer moradia digna para as pessoas, né? Que eu acho que... Enfim, acho que deveria ser o que todo mundo... Seria atirar as pessoas da favela e colocá-las numa... É, exatamente. Eu lembro até, cara, num caso que eu fui com o Arthur, que era de um deslizamento que teve em Franco da Rocha. Em Franco da Rocha. Pouco tempo atrás. Foi um ano. Foi um caso até bastante falado. A gente chegou lá... Cara, três horas depois que aconteceu o deslizamento, e a gente foi entrando, assim, né? Enfim, onde teve o deslizamento. Cara, a gente viu, assim, a moradia das pessoas... Assim, é coisa de outro mundo, assim. Não parece que, né? São Paulo é o estado mais rico do país. Tinha uma casa construída em cima de uma pedra, de uma rocha. Isso é surreal, né? Que exista ainda essas... Pessoas morando em condições, assim, tão subhumanas. Legal. Legal.